o ria e meninas e meninos no canal tudo bem com vocês pera aí galera para que eu comece o vídeo pera aí caraca velho caraca galera esse bicho é muito forte velho olha isso mano deixa eu não gravar mano galera eu tô de glerox mano é um nome diferente mano muito diferente é um parasauro aqui cadê cadê vem cá tá eu e minha amiguinha aqui ela aqui ó tá menino tá menino mano são tipo um bobo galera só muito velho muito mas muito grande mesmo e pulamos olha isso é um parasauro eu falei falei ele correu e eu consegui alcançar ainda não tem como fugir desse bicho toma olha isso velho é muito grande eu consegui o cara cadê minha amiga mano eu acho que ela ela e aí é nós dois aqui mano se a gente está tendo sobreviver aqui galera e nesse já comecei o vídeo então voltar com essa mais uma vez eu comecei desculpa aí ria e meninas e meninos no canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não conhece eu sou gêmeos trazendo mais um gameplay de arc survival e vou de galera no vídeo de hoje estamos daí golfer galera que é esse tipo de lobo aqui meio que gigante caraca velho cala embaixo ela mano você está sobreviveu não vamos ver galera a nossa mana é muito alto vou morrer eita bem toma caraca mano ela se mete muito confusão olha isso você vai morrer velho você vai morrer caraca velho quer毒 caraca velho não mole caraca velho Community não para com isso velho coisa minha longitude eu dou eu dou turma jogador identified eu consegui matar muita muita isso eu gosto de ser nossa não é muito lindo velho olha isso é um chute de grande sabre com um vulgo com um leão mano do céu muito lindo velho para descer a floresta aqui para ver o que a gente acha aqui essa amiga tá aqui com a gente e tá pega eu tive um aqui ó nossa mano olha isso tomou muito velho ó que o inteiro que ela vem atrás nossa amiguinha tem amiga 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 não dá um dado aqui no sério e bora ver o que a gente acha mano eu sou o alfa aqui galera igual talca nossa que que é isso aqui tipo uma lagosta caraca corre muito rápido velho tipo uma lagosta velho pega a lagosta fujona caraca tá atacando um pouco ele terá cada coisa assim ó caraca velho tá quase caindo eita fora velho cadê minha amiga mano me ajuda amiga aqui ó também chegou atrás de mim que ajuda ajuda isso pega isso ele tava correndo atrás de mim velho então não não dá para mim para me atacar ele sabe olha só o que louco velho fala aí galera o bom récadinho bora ver se eles são fortes agora o homem está perdido não saber o que fazer galera olha não consegue nem acertar e rapaz olha e tá certo agora tá nem conseguindo acertar rapaz sabe nem brigar não velho também disse no caçar não foi então é vai cair ó vai cair ó caiu tá vendo aí a moleque doido ele é muito forte velho eu fico impressionado com esses saltos ele mesmo eu amo um bicho que salto assim velho que soltão nossa mulher eu conheço esse lugar aqui galera é onde eu gravei o vídeo do cadê minha parceira é onde eu gravei o vídeo do nossa mãe esqueci do centavos galera então mano velho você vai ter que pular comigo velho se você não lá fica aí sozinho assim ó vou pegar uma distância aqui o 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 e aí e aí e aí tá aí deixa minha 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 paz com a sua filha tá tirando o que que mim tá tirando que eu acho que você vai me explicar toma aí ó toma pensando que o nosso que ela tá muito ferido olha isso galera tadinha dela um tom de duas cabeças ali bora tá caído o eita esse quem gostou de mim não era só que você não vai você linha vem cá me ajudar a conversar em ficar ela tá olhando só mano e como o velho caraca nem ligou pra mim galera só ficou me olhando olha 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 o público deve atravessar metade da água ela só quer ficar andando ela não nada e aí fica para trás esses pulos aqui adianta muito a passada velho e olha o céu d'água praticamente agora agora que só tem animais aéreo velho e ela tá atacando ali o opa que é isso aqui o que que é isso é um trike é um trike calma o que é isso é um trike que a gente não arrega não parceiro o que é isso aí velho que nada vai segurar tudo isso que eu falei aqui velho e o cabelo e até que ela conseguiu levar e e aí e e aqui vem que vai e cadê ela que eu e e e vai deixar ele fugir caraca eita e aqui embaixo não tem acertar vacilão ela aqui acho que ela tem se distanciado a manhã vou tentar sair disso aqui galera não tem nada aqui velho então carro não tem gira não tem reto nada mais testar nossa força aqui o opa espino toma espino agora gostei agora ficou digna e ter espino embaixo da água quebra esse espino aqui mesmo os me pegaram lá se for morrer que a morrer lutando velho toma toma seu espino ferioso caraca são dois espinhos esse que está machucado aí foi assim como se atacar e focar nele toma morreu morreu tem um outro aqui agora morreu também só ficou outro eita mano tem um é um bar aqui sei lá toma tomas friozo ele é um bom nadador velho está aqui olha correu quando a gente tem um bom lado do certo eita mano pegar agora o que ela tá gritando velho que tava com ela que tá batendo nela ai essas piranha chata e ruim de matar cuidado minha amiga venha pra cá vem vem o opa olha outro ali mano outro espino ali falando se tivesse como pular bem rápido em cima d'água tem 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 da potência e flutuando por cima dela bora pegar aquele outro espino ali mano é o sushimimes ou baryonyx galera confundir esses dois direto velho deixa nos comentários aquele verdinho que eu matei o sushimimes ou baryonyx e também o sushimimes toma caraca na terra ele é rápido velho o espino tá muito rápido aqui na terra velho do vídeo o meu que eu gravei não tava rápido assim não galera hein esse daqui a mano pera aí velho o sushimime vai morreu 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 aqui vem amiga vem amiga vem amiga vem caraca velho quase que a gente morre conseguimos sair tomamos esse território aqui velho tudo nosso agora olha não tem mais nada aqui se tiver vai ser só os erbios tem mais nada aqui se tiver no alívio aqui vem a alívio tem mais nada aqui no juli e como a alívio isso garota boa então galera com esse território aqui é tudo nosso velho então esse foi o vídeo de hoje para que gostado durante esse vídeo foi das 17 45 é isso é tá certo e teve um vídeo de 11 horas você assistiu corre lá e assistir que está muito legal o vídeo se você não tiver recebendo as notificações vocês já tive ativo sim de novo para não perder nenhum vídeo mano o vídeo sai todo vídeo todo dia vídeo aqui no canal 11 45 e 17 45 se inscreva no canal compartilhe com os amigos até a próxima é nóis e fui